A Lei Federal de Emergência, Aldir Blanc, destinou 3 bilhões de reais para estados e municípios brasileiros beneficiarem os trabalhadores culturais. Goiás conta com 98 milhões e 200 mil reais. Esse segmento havia sido excluído daquele benefício inicial e como tal foi o segmento mais penalizado. Foram os dois, ou seja, exatamente o pessoal da área da cultura e também a parte do turismo, de eventos. E como tal, isso fez com que o presidente, todo o governo federal, o Congresso Nacional se sensibilizasse. O valor pode ser usado para manutenção de espaços culturais, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas e organizações comunitárias que interromperam suas atividades por causa da pandemia. O valor varia de 3 a 10 mil reais. Haverá também pagamento de até três parcelas de 600 reais para os trabalhadores informais dessa área cultural, assim como acontece com o auxílio emergencial. O valor será pago de uma só vez, totalizando 1.800 reais. Para receber o benefício, é preciso comprovar a atuação na área nos últimos dois anos, não ter emprego formal e nem estar recebendo seguro-desemprego ou qualquer auxílio previdenciário. Também é necessário comprovar renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar de até três salários mínimos. Além disso, a pessoa não pode receber o auxílio emergencial do governo federal. A solicitação deve ser feita no site mapagoiano.cultura.gov.br. Uma análise vai ser feita e se estiver tudo certo, o valor será acreditado na conta do candidato. Quando a gente faz a nossa validação, que é muito rápida, a gente envia para o Dataprev, que é a validação federal. Eles nos devolvemos e a gente já vai pagar imediatamente. O que a gente tem visto em outros estados, a Dataprev teve alguns problemas iniciais, que a gente faz parte desse sistema, porque esse sistema mapa é um sistema aberto para vários estados. Então a gente trabalha em conjunto com vários estados. Então a gente tem visto que é uma média de 30 dias, depois que ele faz o cadastro e ele tem recebido o recurso. Editais de premiação também serão abertos em breve. Por exemplo, filmes de audiovisual, pode ter sido feito de 2017 para cá. Livres de música, livros, livros escritos, que é uma ajuda emergencial, não é um valor para a gente fomentar novas obras. A gente quer gastar o dinheiro agora, nesse momento. Então por isso que a gente precisa da ajuda de todos para fazer o cadastramento. Isso aí, principalmente, você vai atingir o universo de pessoas que não têm, muitas vezes, carteira assinada, que dão todo esse suporte a esses eventos que estão totalmente desempregados. O espectro deste projeto de Blanc é esse espectro todo. Ele encampa todas as áreas, mas priorizando as pessoas que estão em situação mais de fragilidade, de vulnerabilidade.